Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em editação, nos livrai-nos do mal. Amém. Amém. Agora vocês irão abrir aí o livro de vocês na página 100. Acertou. Página 100. A página 100 acertou. Isso, página 100. Como é que é sim em inglês? Oi? Como é que é sim? Tem 100. 100. 100. Liara, página 100. Liara, entrou agora, página 100. Tá. Vamos lá. Olha só. Aí na página 100, vocês terão que observar as imagens. Observem as imagens aí, da página 100. Vê aí a quantidade de animais que vocês estão vendo. Vejam aí, observem, preste bem atenção. Ô, tia. Oi. É por completos animais? É, todos os animais. O que vocês estão vendo aí, olhem aí a quantidade de cada um, veja. Milena. É a página 100. 17. Vamos lá, já observaram a quantidade de animais, cada um, tudo. E agora vocês vão observar a quantidade individual. Quantos cachorros, que é dogs, quantos coos, quantos pigs. Observem. Observaram? Agora vamos responder a página 101. Vamos lá para a página 101. Temos aí, ó. Esse primeiro animal, ele é o quê? Porco. Oi? Porco. Porco. É porquilo. Porco. Porco. Porco, muito bem. Porco. Vamos lá. Vamos lá. Quantos porco vocês viram na água? Quantos? Um. Vocês viram dois? Um. Tem certeza? É um. Ih, eu só vi um. Isso, Guilherme. Eu tenho um. Muito bem, Guilherme. Só foi um. Vocês vão colocar um. Coloque um. Um. O próximo é o quê? Quantos duques vocês viram? Três. 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 Muito bem. Excelente. Três. Coloquem aí. Três. Os patos são quatro. Três. 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 Quantos tês? Três. 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 Muito bem. Três. 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 Quantos dogs? Três. Quatro. Três. Quem disse quatro? Quatro. Quatro. Três. Quatro. Quatro. Uma. Qual? Só tem uma, tia? Tô com o bem, Vitor. Tô com o bem, Vitor. Só vai ter um ano. Vou fazendo aí. O cavalo é... Pai? Seis. Seis. Sete. Sete cavalos. Tô com o bem. Oi. Tô com o bem. Tô com o bem. Tô com o bem. Ô, Paulo. Paulo, tá baixo seu volume, Paulo. A T não está lhe ouvindo, amor. Tia, tem seis cavalos. Tia, subi, seis. Paulo, estamos fazendo a cento e um. Olha, a tia deixou desativado. Mas vocês ativem quando vocês tiverem alguma dúvida, tá? Porque tá tendo aí um barulhinho. Acho que tem alguma casa em construção. Aí a tia vai deixar assim pra ficar mais fácil pra vocês compreenderem, tá? Paulo, a tia não está lhe ouvindo. O seu som está baixo. Mas estamos fazendo a cento e um. Na cento e um você vai colocar a quantidade. Olha aqui o da tia, tá bom? Vamos lá. Olha só aí. O primeiro ficou o an. O segundo, three. O terceiro, a letrinha C. Two. Tia. Onde. É até que pode, né? A tia vai ver ainda, tá? Vai depender do tempo aqui. Aí, a letrinha D. Os dogs foram four. Coal foi one. E six horses. Ok? Conseguiram pegar aí todos? Yes. Sim. Tem alguém que não terminou ainda? Avisa a tia. Eu ainda não terminei, tia. Tá, Vinícius. Espera aí. Paulo, normalizou aí o seu, Paulo. Tá dando certo? O que é isso? O que é isso? Tá conseguindo fazer? Tá bom. Ainda tá baixo, mas tá dando pra ouvir você melhor agora. E aí? Todos finalizaram? A tia pode mudar a página. Uh-uh. Uh-uh. Quem? Quem ainda não? Eu. Eu. Agora. Pode agora. Finalizaram? Como é que é? Falo em inglês mesmo. Poster. Poster. Obrigado. De nada, meu amor. Vamos para a próxima página. A próxima página vocês irão pintar. Pode ser com o lápis de escrever mesmo, não tem problema. Ou com o lápis de cor, se vocês estiverem com ele aí próximo de vocês, uma cor só. Mas se vocês não tiveram o lápis de cor, vocês passam o lápis de escrever. No nome correspondente do animal, certo? Vocês irão olhar aí. O primeiro, vocês têm o gato. Como é gato em inglês? Cat. Aí vocês irão pintar cat. Muito bem, meu amor. Depois vocês tem vaca. Ô, tia. Ô, tia. É para pintar só com uma cor? Só com uma cor só, tá? Só o nome correspondente em inglês. Só para... É uma cor só para destacar. Não precisa estar pegando colorido não para adiantar aí a tarefa. Então, vocês têm vaca, porco, cavalo, galinha, cachorro, galo e peixe. Vocês irão pintar o nome em inglês correspondente dos animais. Certo? Já fiz? Já, Vitor? Muito bem. A tia vai corrigir daqui a cor. Tia, pode pintar tudo da mesma cor? É, pode pintar tudo da mesma cor. Não tem problema, não. Pode ser de outras cores também? Pode. Se você tiver com os lápis de cor aí próximo, aí você pode pintar, se você queira. Tá? Eu, tia, eu só pintei de uma cor. Tá, não tem problema, não. A tia está falando para vocês fazerem de uma cor só, porque fica mais rápido. Você com o lápis já vai ali no nome e pinta. Para não ficar trocando, para não perder tempo. Mas, se você achar melhor e for rápido, aí estiver próximo, pode ser colorido também. Olha isso, ó. Vocês têm aí o primeiro... Oi? Alguém chamou a tia? Como que se chama galo? Poster. Poster. Vamos lá, ó. A tia vai corrigir agora, ó. Vamos lá. Gato em inglês. Cat. Cat. Olha aqui o da tia. Cat. Vê se vocês pintaram aí certo. Como é vaga em inglês? Col. Acertei. Col. Olha aí se vocês pintaram certinho. Porco em inglês. Pig. 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 Muito bem. Excelente. Cavalo. Horse. Horse. Excelente. Galinha. Chicken. 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 Cachorro. Dog. Dog. Excelente. Estão... Congratulations. Estão de parabéns. Galo em inglês. Horse. 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 Ficaram só com um pouquinho de duta no galo, não foi? E peixe. Sim. Peixe. Peixe. Muito bem. Então temos, ó. Pese. Gato. Pique. Horse. Ticket. 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 Oscar. E fish. E aí, o de vocês estão... Já fizeram? Conseguiram? Sim. Sim. Conseguiram? Conseguiram fazer aí, hein? O que é? A tia vai ver aqui o horário, viu, meu amor? Vai depender do horário. A tia vai ver. E aí? Conseguiram? Sim. Posso colocar a página? Sim. Não. Sim. Terminaram? Eu não ia. Eu não quero nem. Sim. Oi, João. Eu não quero nem ainda. O que não terminou? Quem não terminou? Quem não terminou? Quem não terminou? Quem não terminou ainda? Só o João. Só? Eu também. A Larissa também. A tia vai fazer a correção novamente pra vocês finalizar aí, tá? Vamos lá. É. Olha só. Ficou assim, ó. Larissa e João. Cat. Cat. Cow. Pig. Horse. Chicken. Dog. Conseguiram esses? Sim. Larissa. 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 Yes. João. João. Conseguiu, João? Sim. Sim. E os dois últimos. Ficou. Roster e Fish. Conseguiram, meu amor? Sim. Todos conseguiram? Sim. Yes. Meus amores. A tia pode passar a página agora? Sim. Pode. Sim. Todos terminaram? Sim. Então, vamos para a próxima página, tá bom? Página 103. Agora. Abram aí na página 103. A página 103, iremos numerar. Não tem um quadrinho do lado dos animais? Sim. Não tem? Vamos numerar. Olha só. Aqui eu falei para vocês e vocês irem colocar o número correspondente. Olha só. Professora. Oi, Highlander. Eu já terminei essa. Já, meu amor. O primeiro é o cavalo. Agora. O segundo é a vaca. E ele terminei também agora. E o quarto é a outra galinha. Muito bem, meu amor. Vocês estão, ó. Excelente, meus amores. Vamos lá, ó. A tia vai só... Vou fazer agora para os que não terminaram ainda, tá bom? Então, acompanha aí, Highlander. Vê se você fez certinho. Você já está, ó. Good. Mais alguém terminou? Ô, tia, eu vou começar aqui. Pera aí. Ah, olha só. A tia vai ler e vocês vão numerando, tá bom? Olha só. The horse is number one. Qual é o animal que é horse? Cavalo. Cavalo. Então, do lado do cavalo, vocês colocam o number one. O número um. Tem que ser da cor azul? Não, você pode colocar com o lápis de escrever, viu? O número. Vamos para o segundo. Second. Number two. Qual é o number two? É a vaca. 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 Oh, a vaca. Excelente. Coloque o number two. Tá. Tia, eu já sou. É pra cantar. Oi. O que eu já perdi nele? O que eu já perdi nele? É o galo. É, meu amor. Muito bem. Quem tá com dúvida? Tia, qual é o número? Número. Ó, o number one, o número um, é no cavalo. O número dois é na vaca. Vamos para o number three, o número três, certo? Number three. Ele está assim. The holster is three. Quem é holster? Galo. Galo. Muito bem. Muito bem. Então, o número três é no galo. Vamos lá no galo e coloca o número três no quadrinho. E a galinha é o quadro. Isso. E a can, a tique, é a number four. Número quatro. Conseguiram? Conseguiram? Sim. Sim. Conseguiram? Não, amor, ainda não. Só pode sair quando a tia finalizar e vai fazer a chamada ainda, tá? E aí, todas conseguiram? Sim. Sim. Ok. Agora, preste atenção aqui na tia. Preste atenção, tá? Vocês vão pular um pouquinho a 104. Pulem a 104, certo? Pulem um pouquinho a 104. Irão agora observar aqui com a tia, tá? E iremos fazer a 107. Observe um pouquinho aqui com a 107. Observe um pouquinho aqui com a tia. Depois voltamos pra essas páginas, tá? Depois a tia volta. A tia só vai... Só vai fazer com vocês agora rapidinho a 107. Depois que a tia terminar a 107, o conteúdo da 107. Ih, já terminei a 107. Já? A tia vai fazer aí com vocês agora, tá? Vamos lá. Preste atenção. A 107, temos assim, gorila, lion, tiger, elephant, zebra, apple, snake, giraffe e monkey. O número 1, o número 1, é o gorila. Procure o gorila e coloque o número 1. 1. O que eu já achei? O gorila, o elefante, o creme, o leão, a zebra. A gente já foi um popô com uma cobra e um macaco. Já? Muito bem, meu amor. Aguarda aí um pouquinho, tá, Gui? Oi, quem tá somando a tia? Eu não consegui entender duas. Qual? A galinha e o galo. A galinha... De qual página, amor? 103. Da 103. Essa aqui... Ó, a galinha... A galinha... Peraí, deixa eu colocar aqui. A galinha, ela é... Number 4. E o galo é number 3. É o número 3. A galinha e o galo... A galinha é número 4 e o galo é o número 3. Entendeu? A galinha é a última, é o número 4. E o galo, número 3. Conseguiu, Vitor? Ô, tia! Sim? Sim, Vitor? Sim. Vitor? Sim, eu só me confundi. Tá bom. Então, vamos lá. Na 107, temos Gorilla, que é o número 1. Já colocaram o número 1? Já? 1. Agora, o lion, que é o leão. Vamos lá, o lion. Coloque o número 2. O leão, que é o lion. Tíger. Oi. Tia. Oi. Não, deixa. Tíger. Agora, é o número 3. Tíger. O que é Tíger? O elefante número 4. Oi? Tigre. O tígre. Muito bem. Vamos lá. O número 4. O número 4. O elefante. Procura o elefante aí. Achei. Debaixo do guri. Zebra. O que é Zebra? Zebra. A Zebra, ela é number 5. Hippo. Quem sabe dizer o que é Hippo? Hippopótamo. 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 Aí, vocês coloquem no hipopótamo. Number 6. Quem sabe, Zebra. O que é Snake? Cobra. Cobra. Excelente. Na cobra, vocês iriam colocar o number 7. Vem. Na dirafa. Girafa. Girafa. Número 8. E monkey? Macaco. Macaco. Muito bem. E aí? Todos conseguiram? Sim. 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 Ou. Eu só tenho que marcar. Só tem que colocar só o número, só. No quadrinho aí do lado do animal. Só o número. Conseguiram? Sim. Todos fizeram? Sim. 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 Agora, iremos circular, circular, qual é o animal na página 108? Qual é o animal que Bob e Sui viram no zoológico, no Zoom? Qual desses animais aí? Eu tenho a mãe, entendi. Desses animais, da página 107, são animais do Zoom, do zoológico, certo? Gorila, lion, tiger, elephant, sigla, apple, snake, gírafe, monkey. Esses animais vimos no zoológico. E na página 108, vocês têm alguns animais. Vocês só vão circular os animais que vocês sabem que tem no zoológico. Que Sui viu no zoológico, que é o da página 107. Qual é desses aí que tá lá na página 107 e tá aqui na tela da tia? Uma pá, uma girafa, o elefante e a zebra. Muito bem. E agora em inglês? Em inglês, pra te ouvir. Gorila, elefante, gírafe, gírafe e a zebra. Muito bem. Então vocês irão circular o zebra, gírafe, elephant e o gorila, né? Que é o macaco aí. Circule somente os quatro, tá bom? Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. A girafa tá atrás do elefante, então vai ter que circular os dois. Vou ver. Legal. A girafa tá atrás do elefante, então vai ter que circular os dois. É, você pode circular só o rostinho da girafa, tá? Só o rostinho da girafa. Tia, quer mais? Não, meu amor. Calma aí que a tia já vai finalizar, tá? E aí, conseguiram fazer? Conseguiram? Tia, eu cheguei agora. A tia já está finalizando. Olha só, preste atenção. O tia já também fez. Olha, a página, preste atenção agora que a tia vai falar. A página 104, vocês irão fazer, certo? Vocês irão procurar as palavrinhas aí correspondentes a esses animais. Na próxima aula, só um minutinho, tá, meu amor? Na próxima aula, a tia vai olhar a 104 e a 105 que vocês têm que recortar, tá bom? A 104 e a 105 é a atividade que a tia vai olhar na próxima aula, vai dar um ponto por essa atividade, tá bom? Eu já fiz. Tia, mas como é que eu vou fazer se eu cheguei tarde? Olha só, a tia, você vai olhar a gravação da aula, Isis, tá? Porque a tia vai ter que entrar na outra turma agora, tá certo? Olha, as páginas que foram feitas hoje, as páginas que foram feitas hoje, viu, Isis? Foi a 100, a 100 só foi observado, a 101, a 102 e a 103. A 104 pra todos. A 104 vocês irão procurar no Caça a Palavra, esses animais aí, que tem aí, não tem mais imagens dos animais. Vocês têm o que aí? Ovelha, ovelha, vaca, esses animais em inglês, vocês vão procurar as outras palavras. Já achei todos. Oi, Gui. Já achei todos. Já, meu amor? Na próxima aula, a tia vai olhar, porque a tia vai anotando pra dar ponto. E a 105, na 105, vocês terão que recortar e colar os animais correspondentes. Vocês estão vendo que tem um quadrinho aí? Tá vendo? Na 105, vocês terão que cortar e colar. A tia vai deixar essas duas atividades, porque vai valer um ponto, tá bom? Vai valer ponto. Façam que na próxima aula a tia vai chamar e vai olhar. Tá certo? Combinado? Combinado? Combinado. Entenderam como é pra fazer as duas páginas? É. Yes? Ok, meus amores. A tia vai chamando e vocês vão saindo agora, tá bom? Larissa. Eu já terminei. Larissa. Fiquei, já terminei. Tá bom, meu amor. Fiquei, já terminei. Larissa. José Renato. Presente. Vitor. O Tio. O. É pra fazer o que na página 104? Na 104, você vai procurar esses animais aí no caça-palavra em inglês. Certo? Você só vai procurar no caça-palavra as palavras em inglês. Tá? Vitor. É. Vitor. 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 Pode sair, viu? Mariane. Quem a tia tá chamando, pode sair. Gustavo. Ela brinca. Uma ovelha. Vinícius. Vinícius. Vitor. Pode sair, viu, meu amor? Laura Beatriz. Tia, mas eu ainda tô fazendo. Tô procurando uma ovelha. Tá, essas duas páginas a tia vai corrigir na próxima aula, tá? A 104 e a 105 a tia vai corrigir na próxima aula. Faça. E na próxima aula a tia vai corrigir. Tia, já pode sair. Quem a tia chamou, pode. Tia. Mariana. Presente. Cecília. Tá. Cecília que saiu, né, Cecília? A 104 e a 105. E eu já não intervalo. É atividade, viu? Vai ter aula com a tia Raquel. Os da tia Cita não vai haver aula, tá? João Arturo. Guilherme. Guilherme. Raquel. Tchau, tia. Tchau. 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 Matheus. Liara. Fabiana. A Fabiana já saiu, né? Paulo. Milena. Quem tá vendo? Eduardo. Eduardo.